Olha pra mim, o homem, olha pra mim, me dá uma cadeira aí O homem que tá com a alma fringida todos os dias A Bíblia diz que ele tá na porta de Bomorra, de São Domingo Bomorra Quando ele tá na porta, quem é que chega? Dois anjos Você acha que aquilo ali é coincidência? É o céu dizendo, eu vou destruir o lugar que é bom pro teu negócio, mas é ruim pra tua alma Mas como eu te amo, do lugar que tu não conseguia sair, eu vou te tirar Olha pro trovamos Ei, você tá achando o que? Que não é capaz de dar uma boa vida pra sua família sem fazer coisa errada? Você não acha que você é capaz de dar um presente que os seus filhos querem? Sem fazer uma coisa errada? Sem passar um cheque sem fundo, sem cronar um cartão? Sem vender droga? Você acha que você não é capaz de andar pela rua de cabeça erguida? Ei, dá uma boneca Dá uma boneca da 25 de março pro teu filho Mas não deixa teu filho te ver num caixão enterrado cheio de tiro Esses dias eu cheguei dos Estados Unidos E a minha filha falou algo pra mim, a minha filha mais velha me falou algo que eu fiquei Eu trouxe um iPhone pra ela Como lá é barato, eu trouxe um iPhone pra ela E quando eu dei um iPhone pra ela, ela olhou pra mim assim Disse, pai, obrigado Mas ela disse desta forma Melhor do que o seu presente É a sua presença dentro de casa Oh glória Oh glória Sabe o que que é isso? As vezes você tá desesperado pra lutar Pra dar algo pra ele, dar algo pra ela E na verdade teu filho só quer teu abraço Tua esposa só quer teu carinho Seu marido só quer tá perto de você Ele só quer ouvir eu te amo Você é a mulher mais linda desse mundo Filho, eu amo você Você tá querendo substituir coisas por abraço Em vez de dar um abraço, você quer dar coisas Não, presente, não substitui presença Você é capaz de vencer sim Você é capaz de vencer sendo honesto Você é capaz de vencer fazendo as coisas certas Eu não posso dar tudo o que você me pede Mas eu tenho o que você precisa Que é o meu amor É o meu carinho É a minha presença Meu ministério tá no auge Mas eu cheguei pra minha esposa esses dias Eu falei, ó A hora que você reclamar da ausência do seu marido Dentro de casa eu paro Porque meu ministério não é maior do que a minha família Eu digo, é você que faz as minhas agendas Aí sabe o que a minha esposa falou comigo? Ela disse, eu não tenho como parar Na sua vida o que Deus iniciou Sabe por que tua mulher não reclama, meu amor? Eu disse, por quê? Porque Deus dá a pessoa certa para o homem certo Deus me deu estrutura Deus subiu a necessidade da sua ausência dentro de casa Dos seus filhos dentro de casa A gente ama você a si mesmo E quando você chega de viagem A gente sente mais vantagem de ficar perto Oh glória Oh glória Oh glória Faz as coisas certas Que Deus honrará você Agora deixa de afringir a sua alma E volta pra presença Meu Deus, quem está sentindo essa presença de Jesus aqui? Olha pra cá que eu já vou caminhando pra terminar Ló olhou pra aqueles homens e pensou que eram dois homens e disse Eu como judeu não posso deixar dois viajantes ir embora Entra na minha casa, come comigo Toma um banho e repousa a cabeça Os anjos olhou e disse assim Não quero Ele disse, venha Agora olha pro trovão Sem Ló perceber O céu entra dentro da casa dele Sabe como é que o céu entrou dentro da casa de Ló? Ele fazendo o bem Ele está dizendo Eu como hebreu Não posso deixar dois viajantes passar na porta da minha casa E não dar comida Não dar banho E dormida Sabe o que Pedro disse? Aquele que pode fazer o bem e não faz Ele pega Ei, faz o bem Sabe quando de fato você está fazendo o bem a alguém? Não estou aqui generalizando Mas literalmente De fato É quando você dá algo a alguém E que aquela pessoa não pode dar algo em troca pra você Ou então é fazer para alguém com o sentimento De não receber nada em troca Eita glória Eu vou falar Farão, se tu não der glória com isso aqui Eu vou jogar esse microfone Naquela aqui bancada Olha pra cá A Bíblia diz que Ló morava ali Ó, 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 ó Tinha alguém batendo na porta de Ló? Você viu o texto de alguém batendo na porta de Ló? Mas quando o céu entrou Quando os anjos entraram Que representam o céu Quem é que bateu na porta de Ló? Os moradores de Sodoma e Igô? Ah, você não entendeu? Você sem Deus não incomoda as trevas Mas quando você está com Deus Satanás fica desesperado Eita glória Eita glória Você não deu glória porque não entendeu Não é Nossa Senhora que entrou lá dentro não É o Senhor mesmo que entrou dentro da sua casa Ó, glória Ó, glória Ó, glória Olha pra mim Olha pra cá Quando os anjos entrou Ó, aqui ó Ó, ó Ló abriu a porta Falou, ué Quem é uma hora dessa? Quando abriu a porta O que que os senhores querem? Queremos esses dois homens bonitos Que tá dentro da tua casa Traz eles pra fora Porque a gente quer conhecer eles Olha pra mim Sabe o que quer dizer a palavra conhecer no hebraico? Não é conhecer pra ver Não é conhecer pra ver A palavra conhecer significa relação sexual Eles queriam ter relação sexual com os anjos Aí sabe o que que Ló disse? Senhores Eu vos peço Não cause mal a esses dois homens Eu tenho duas filhas virgens Eu vou trazê-las pra fora E vocês faz com ela o que quiser A Bíblia diz que os homens de Sodoma e Gomorra Olhou e disse Não queremos as tuas filhas Queremos eles Agora olha pro trovão Por que eles não quiseram as filhas de Ló Que representam a família Mas quiseram os anjos Que representam o céu Sabe por que? Eles disseram Traz os homens pra fora Olha que Deus ministrou no meu coração O diabo Antes de destruir sua casa Ele quer tirar o céu de dentro dela Parou? Se tu não der glória com isso Eu paro Sabe por que o diabo Quis tirar os anjos de dentro da casa de Ló? Porque Deus está ensinando pra mim e pra você Não é a tua família que protege o céu É o céu que protege a sua casa Oh glória Oh glória O diabo quer tirar de dentro da sua casa o que protege ela Mas ele vai cair por terra Porque quem te protege vai permanecer Farão Vai abrir a boca pra dar glória Ou vai ficar de boca fechada Olha pra mim que eu já finalizo agora Traz eles pra fora Aí daqui a pouco o Ló disse não Eles não Dão minha família Mas eles não Daqui a pouco os homens olhou e disse Web Mídia Produtora E aí E aí E aí E aí E aí E aí